Vamos falar um pouquinho mais do jogo, né? Evidentemente, do Atlético e do América, porque se o Galo merece críticas por estar vencendo por 2x0, ceder o empate, por o Atlético não estar jogando bem, o que a gente pode falar do América, Du? No meio de semana, uma virada lá contra o Penharol, e agora buscando um resultado de 2x0. O que te agrada ou desagrada mais? O fato do América buscar resultado no segundo tempo ou a incapacidade do América nos primeiros tempos, Du? É, o correr atrás é complicado, né? É sempre pior, e o América tem corrido muito atrás, tem até conseguido, né? Mas não dá sempre para ficar correndo atrás. Engraçado que o jogo que o América perdeu mesmo, ele saiu na frente, né? Aí toma virada. E aí quando ele sai atrás, ele consegue recuperar. Então fica meio que essa loucura em relação ao América, mas, cara, o América saiu atrás do Atlético ontem no Clássico, mas o América foi melhor que o Atlético quase que o jogo inteiro. O primeiro tempo, o Atlético acabou vencendo por 2x0, mas o América não foi pior do que o Atlético. O primeiro tempo até equilibrado. E se tiver que... Não, mas quem foi melhor? Eu acho que o América. Foi melhor do que o Atlético também no primeiro tempo. E o segundo tempo nem se fala. O América empatou o jogo e por muito pouco não virou. Não fez o 3x2, aproveitando os problemas do Atlético, a mudança brusca de trabalho, o Atlético joga de uma maneira diferente. Mas falando especificamente do América, eu vi muita coisa boa no América. O Martinez, pra mim, foi o melhor jogador do América. Claro, tirando o Mastriano, que fez os dois gols, e aí é o melhor em campo. O cara praticamente decidiu o Clássico. Mas o Martinez jogou muito bem. E o Martinez jogando bem é uma ótima notícia. Porque o Benítez, que pra mim é a melhor camisa 10 do futebol mineiro, se o Benítez fosse tão bom fisicamente como ele é tecnicamente, talvez ele não estivesse nem no América, né? Talvez ele não estivesse nem no futebol brasileiro. Porque ele é muito acima da média tecnicamente. Mas é uma pena que o Benítez não consiga entregar fisicamente a mesma coisa que ele entrega tecnicamente. Mas ele entrando no segundo tempo, cara, pode ser uma grande sacada pro América. Porque ele é um cara diferente. E ele foi diferente ontem no jogo. Principalmente contando com a pandice do Atlético. Tem o outro lado também. O que é pandice? Pandice é... Pandice, manso. Por quê? Ah, porque panda é manso? É. Panda é um bichinho assim. Você já teve com um panda pessoalmente? Não, mas eu conheço muito, leio muito sobre a espécie. Mas o Atlético... Os pandas? Você gostaria de ter um panda? Eu gostaria de ter um panda. Mas o Atlético não era esse panda, né? O Atlético era um time que marcava bem. O Atlético estava entre os... Marcava em cima. Entre as altas. Entre os times que mais tomavam bola no campo do adversário. E desarmavam no campo do adversário. Hoje o Atlético não faz mais isso. Basta ver os gols do América. A tranquilidade para o Danilo Avelar fazer os cruzamentos. Ninguém em cima do Danilo Avelar. No primeiro gol, se eu não estiver enganado, o Danilo Avelar está rente à linha lateral. E o Mariano está rente à linha da grande área. Olha o espaço que o Danilo Avelar teve para fazer o cruzamento sem ninguém perto dele. Olha a movimentação do Benítez no segundo gol do América. E aí já é a falha do outro lado. Falha do Igor Gomes. Completamente sozinho. O Igor Gomes está ao lado do Benítez no início da construção da jogada. A hora que o Danilo Avelar vai para a linha de fundo de novo, sozinho, o Benítez corre sozinho e o Igor Gomes trotando. Não sei nem se ele não quis correr. Talvez ele não tenha aguentado correr mesmo, porque estava estafado fisicamente. Eu falei agora há pouco aqui do que parece que os setores um vai deixando para o outro, sabe? Os homens de frente deixam para os homens de meio campo e deixam para os homens de defesa. Não tem treino, Edson. É uma desorganização. É uma desorganização absurda. Era um time que marcava de uma maneira, passou a marcar de outra sem treino. Agora, essa postura é um negócio que me causa espanto. Porque era exatamente o que eu mais imaginei que o Filipão fosse mexer. Não faltava com o Kudê, mas eu imaginei que o Filipão fosse conseguir arrancar deles muito mais do que simplesmente ficarem trotando em campo. É, Verton, o problema do Atlético nunca foi em campo com o Kudê. Não. Não tinha o que melhorar. O Filipão não ia melhorar o Atlético do Kudê. Ele ia ajustar da ideia de jogo dele. Ele piorou. O Atlético do Kudê não existe mais. O Atlético do Kudê que terminava jogos com 20 finalizações, posse de bola, não tem mais. O Atlético do Filipão enxerga os adversários a terem muitas finalizações. O Atlético do Filipão é pior do que os adversários. O Atlético do Filipão está jogando mal. É culpa do Filipão? Em parte, sim. Ele não teve tempo para treinar. Então, por que mudou tão bruscamente sem tempo para treinar? Por que não esperou chegar à janela das duas semanas para aí sim mudar de vez? Olha, agora nós vamos jogar dessa maneira, linha mais baixa. O Atlético tem um sério problema com bola alta e não é do Filipão. É do Kudê também. E quando você joga com linha... Passou um tempo sem sofrer gols. Mas sabe por quê? Foi uma discussão nossa aqui. Com os oito gols sem sofrer... Uns oito jogos sem sofrer gols, bola parada, a gente chamou atenção. Eu lembro que na oportunidade você falou, ah, mas tem oito jogos que não toma. Mas é um problema crônico. Mas é, sabe por que parou de sofrer? Porque jogava longe da sua área. Agora é cruzamento o tempo inteiro. Agora o Atlético joga com as linhas praticamente dentro da área. Então é cruzamento o tempo inteiro. É uma dedução óbvia, né, Edu? É muito óbvio. Se você fica defensivo, o adversário vai chegar com a bola mais perto da sua área. E agora talvez você nem precise ter mais zagueiros construtores, lemos... Ah, daqui a pouco o Atlético tá jogando com o Igor Rabel e Hever. Porque são os mais altos. Não vai precisar correr pra trás. Se é pra tirar cruzamento, é melhor o Hever. O Atlético joga defendendo. Contra o Libertad, o Atlético tá jogando 4-5-1, cara. Com o Paulinho fechando linha de 5. O Paulinho, que era o companheiro de ataque do Hulk, com os maiores números da carreira dele, Paulinho, e tinha muita gente que queria que ele jogasse de ponta, mas insistia. E o cara metendo o gol à torta direito. Chance todo jogo. Não, mas tem que jogar de ponta. Tá aí o Paulinho jogando de ponta. Ontem ele não tava em campo. Mas nem perder gol ele perde mais, porque não tem chance. O Hulk perdeu o seu parceiro. O Hulk tá sozinho, isolado. O Mariano, que iniciava a construção, quando o Atlético tinha bola, o Mariano era um terceiro zagueiro. Agora o Mariano virou o lateral de novo. Ele apoia. O Pavão tem que revoltar. Acabou o Pavão. Não tem mais Pavão. Ontem ele participou do gol. Até porque tava jogando do outro lado. Jogando do lado esquerdo. Então acabou o Pavão, cara. Não tem mais. Então o Atlético, que tava bem em campo, mas no vestiário tinha um problema, porque o seu treinador, em termos de gestão, não tava conseguindo levar, mas ele é bom dentro de campo. Esse Atlético que tava bem em campo, acabou. O vestiário pra agora tá legal? Pô, que legal. O vestiário tá bom pra caramba. Então soma três pontos com belo vestiário. O vestiário tá lindo. Dá três pontos pro Atlético, emenda ali uma sequência de vitórias com o vestiário. Porque dentro de campo, a coisa não tá funcionando. Tomara que com essas semanas o Filipão consiga, dentro do que ele pensa de futebol... Ontem ele disse que não foi uma determinação dele, né? O que? Determinação o quê? Ter recuado ontem. Ontem contra o Libertar, contra o Fortaleza, não é dele. Eu falei ontem específico... Ele disse, eu não tô dizendo que é o que de fato aconteceu. Eu já consigo ver exatamente o que ele respondeu. Me desculpe o Filipão, mas todos os times dele jogam assim. O Everton, o Atlético Paralense era exatamente assim. Aí ontem ele perguntado na coletiva, ele disse que não, não. Foi uma pessoa... Eu acho que ele tem competência pra fazer esse time jogando dessa maneira. Jogar melhor. Até porque esse time é bom, mas precisa de tempo pra treinar, e ele não teve. Então por que mudou tão bruscamente sem tempo pra treinar? Ô Everton, você que gosta das perguntas, faça...